Saiba o momento correto de fazer uso de nosso aprendizado em combate nos desafios da nossa vida. Esse é o quadro Lai Mamura Responde e hoje falarei sobre como o sentido amplo de Kung Fu se manifesta na nossa vida. Bem-vindo a mais esse encontro na Vida Kung Fu. A pergunta de hoje é de Fábio Machado. Boa noite, Sifu, tudo bem? Qual o momento correto de usar um dispositivo de uma listagem? Grande abraço! Fábio, a sua pergunta, aparentemente simples, ela é extremamente profunda. Por quê? Porque ela diz respeito ao sentido amplo de Kung Fu. Por que a Vida Kung Fu é tão importante? Você já reparou que a gente aprende um monte de movimentos? Aliás, não é só movimento, conhecimento. Só que na hora de fazer uso no dia a dia, aquilo trava. Você não sabe qual usar. Você não sabe identificar o que o caso concreto exige para que nós possamos ter uma conduta apropriada. Esse é o grande desafio. Aliás, você usou um termo aqui muito interessante. Que é dispositivo. E o dispositivo, ele tem duas características básicas, Fábio. Ele tem disponibilidade e ele está numa disposição. Ou seja, disposição dentro de uma lista. Por isso que você falou o dispositivo de uma listagem. Ele tem um ordenamento. E esse ordenamento nos permite que nós manipulemos cada um desses elementos que compõem essa listagem. A isso nós chamamos de dispositivo. Ou seja, um dispositivo não é para ser aplicado. É para ser explorado. Então, quando eu vou explorando cada um desses dispositivos, que já estão numa determinada ordem. Esse é o valor de um sistema de Kung Fu. Porque cada geração refinou esse sistema. E um sistema nada mais é do que uma listagem de listas. O que acontece, Fábio? Acontece que você vai descobrindo a variação. O que existe de diferente de um dispositivo para outro. E é essa variação que te dá o sentido, o senso de oportunidade. O senso do que é apropriado para quando você for trabalhar na vida. E por isso que a vida Kung Fu é tão importante, Fábio. Porque na vida Kung Fu, você vai conviver com quem? Com alguém que tem grande experiência nessa listagem. Alguém que já vivenciou essa listagem por muitos e muitos anos. Então, ele tem já uma visão muito interessante. No mínimo, inovadora. Para que você possa entender movimentos que no primeiro momento parece que não faz sentido nenhum. E esses movimentos que parecem que não faz sentido nenhum. começam, então, a ter algum sentido. E essa conexão de sentidos é que vai fazer você também perceber como ajustá-los no dia a dia. E com isso, você vê a sua vida, a mesma experiência que você vivia antes desta percepção, de uma maneira totalmente diferente. Em outras palavras, Fábio, a sua vida começa a ficar rica. Porque a riqueza de uma vida não está só nas experiências que um passa, mas do aproveitamento que cada um tem das experiências que se vive nesse grande privilégio que é a vida. Quero agradecer, Fábio Machado, por sua participação e te convidar para o nosso próximo encontro na Vida Kung Fu. Até lá! Fábio Machado Fábio Machado